Uma alergia alimentar, exposição à fumaça do tabaco, um vírus, uma bactéria, as causas que levam o seu gato a espirrar podem ser várias. Assim como os seres humanos, os gatos espirram quando algo irrita o seu nariz. Se acontecer ocasionalmente, você não tem que se preocupar. Porém, se o espirro é contínuo, você deve ficar atento ao resto dos sintomas e levá-lo ao veterinário para evitar complicações. Nesse vídeo do Pet Feliz, trazemos algumas dicas e respostas para a pergunta Gato Espirrando, o que pode ser? Antes de continuar, que tal você marcar sua presença com aquele Pet Like? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Sintomas que podem acompanhar os espirros. Se você está preocupado com seu gato espirrando muito, a primeira coisa a fazer é observar se existem outros sintomas para ir descartando doenças da lista. Os sintomas que podem indicar doenças e condições são Se, além do espirro, o seu gato apresenta algum dos sintomas dos que foram mencionados, você deve levá-lo ao veterinário rapidamente para que passe por exames e orientações para o tratamento adequado. Causas de Gato Espirrando Como você já viu, os espirros podem ser acompanhados de muitos sintomas, sinais de que algo não anda bem e de que o seu gato pode ter alguma doença. Em resposta à dúvida frequente Gato Espirrando, o que pode ser? Trazemos neste artigo as causas mais frequentes que fazem com que o seu gato espirre. São elas, infecções virais, vírus do herpes felino e o calicivírus são os que mais provocam infecções no sistema respiratório dos gatos. Estas infecções fazem com que os gatos espirrem muito, além disso podem ter tosse e febre. São contagiosas, podendo ser transmitidas entre gatos. Caso essas infecções não sejam tratadas a tempo, elas podem provocar uma pneumonia. Vírus de Imunodeficiência Felina Também conhecido como AIDS felina, é muito frequente nos gatos que mantém contato com o exterior. A sua imunidade baixa consideravelmente e os gatos podem começar a espirrar constantemente. No entanto, também apresentam outros sintomas como febre, perda de apetite e peso, diarreia, infecções, gengivites, entre outros. Infecções bacterianas Assim como as anteriores, este tipo de infecção é altamente contagiosa e também afeta o sistema respiratório. Bactérias como a clamídia ou bordetela são muito comuns e podem contagiar os gatos que compartilham o mesmo comedouro e bebedouro. Alergia Tal como os humanos, o gato com o nariz entupido pode ser sintoma de alergia. Qualquer alérgeno, como o pólen, ácaros, comidas, etc., pode fazer com que o nariz do seu amiguino se irrite e provoque espirros constantes. Objetos estranhos no nariz É possível que o seu gato tenha algum objeto alojado nas fossas nasais, até que o expulse, não vai conseguir parar de espirrar. Rinite sinusite Espirros em gatos também podem estar ligados a rinite sinusite. Além de roncos e respiração com boca aberta, o gato espirrando com secreção é muito comum. O gato com catarro no nariz pode significar mais do que apenas uma gripe. Se ele apresenta dificuldade de inalação, também é um sinal de alerta. Conjuntivite Quando as vias respiratórias estão comprometidas e você nota o gato com o nariz espirrando frequentemente, pode ter relação com a inflamação ao redor dos olhos, que causa a conjuntivite. Epistaxi O gato espirrando sangue pode ser a consequência de alguma lesão que ele pode ter sofrido. Também pode indicar pressão alta, problemas na coagulação do sangue ou infecções. Gato espirrando O que fazer? O veterinário vai ajudar a descobrir por que o seu gato espirra tanto e, dependendo do diagnóstico, vai dar orientações para um ou outro tratamento. No caso de ser uma infecção bacteriana, é possível que o profissional receite antibióticos para evitar que o problema evolua para uma pneumonia. Caso seja alergia, primeiro é necessário descobrir a causa. Em casos de alergia alimentar, o veterinário vai recomendar uma mudança na dieta, eliminando aquilo que provoca alergia. Se for outra coisa, pode receitar antihestamínicos ou um descongestionante nasal. Caso seja um resfriado, confira alguns remédios caseiros úteis para que o seu gato melhore. Para o vírus de imunodeficiência felina, existem medicamentos especializados para garantir ao gato uma vida saudável e longa. No entanto, lembre-se que a chave para identificar corretamente o problema de saúde que afeta o seu gato é recorrer a um especialista. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo.